Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Tô começando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Gente, já era pra mim ter começado esse vídeo faz tanto tempo, mas só agora que eu consegui parar aqui e vim aqui iniciar esse vídeo com vocês. Já fiz várias coisas hoje, já são 11 horas da manhã. Ainda tenho que fazer diversas coisas hoje, porque vocês sabem que mãe, né, não consegue... Não dá pra parar. Neném não consegue, não dá pra parar, porque tem diversas coisas pra fazer, né? Já dei banho no Itutu, o Alas acabou de acordar, já me arrumei, porque a gente hoje vai pra rua. Hoje vai ser um desafio, e tanto pra mim, um desafio mesmo, porque eu vou sair pela primeira vez sozinha com os dois. E o Tutu não anda, gente! Ai, meu Deus! Assim, ele tá dando uns passos agora sozinho, mas ele não consegue andar na rua sozinho, né? Então, eu vou ver ainda como é que vai ser, eu vou ver como é que eu vou fazer, mas eu sei que eu vou gravar tudo pra vocês. Pra onde vocês vão hoje, Carla? Hoje, Tutu tem consulta com a fisioterapeuta, com a teóica, fono. Ele faz acompanhamento lá e tava em recesso por conta dessa gripe que tinha voltado, mas agora voltou os atendimentos presenciais, sabe? Então, hoje a gente vai lá. O Alas tá meio gripadinho ainda pra ajudar. Meio não, o Alas tá gripadinho. Eu postei lá no meu Instagram, inclusive, esses dias. Ele tomando inalação, então ele tá meio ruimzinho. Arthur tá se recuperando de uma gripe, passou por mão, né? Mas é assim mesmo, gente. A gente tem que fazer, né? Tem que ir e tem que fazer. Já eu tô trabalhando, minha mãe também, meu irmão tá na escola, então eu vou ter que ir sozinha. Como eu teria que pegar ônibus, eu vou ter que pagar Uber, então vai me ajudar um pouco. Mas mesmo assim, eu vou ter que ir andando lá do ponto que o Uber me deixar até o lugar que ele faz, que é no Balneário de São José. Então vai ser bem complicado, mas eu convido vocês a ficarem aí comigo pra ver como é que eu vou me sair. Também como é que vai ser a consulta do Arthur lá com a fisioterapeuta, né? Faz bastante tempo que ele não passa. E é isso, gente. Sem mais enrolações, já falei demais. Bora pro vídeo. Gente, o Tutu tá aqui, já tomou banho, né, Tutu? Fala pro pessoal que já tomou banho. Ó, colocou uma calça, uma blusinha do Batman, né? Que você é o Batman. O Batman, como é que o Batman faz, Tutu? Ele voa! Uhul! O meu cabelinho dele aqui também, ó. E temos o neném que acabou de acordar aqui. O Wallace acabou de acordar, ó. Acordou agorinha, agorinha, agorinha. Porque tava arrumando ali o cabelo do Tutu, ele acordou. Aí eu vou agilizar aqui agora os dois. Tutu é só colocar mesmo o sapatinho dele. Aí tem que dar banho no alvo, dar peito pra Wallace. Isso ali, ó, esse varalzinho aqui, são as roupas que eu separei pro Wallace. Se tiver um pouquinho calor, eu ponho esse bode com aquele ali. Se tiver mais frusinho, ponho o outro bode, cabos de frica, calça, tá bom? Eu deixo assim pra não amassar, porque eu acabei de passar, né? Mas é isso, deixa eu me agilizar aqui e já volto com vocês. Ah, eu ainda tenho que tomar café da manhã, que eu não tomei. São 11 horas, tô acordada desde 9 horas, mas não consegui tomar café. Né, Tutu? Só o Tutu que já tomou mamadeira dele. Mamãe não tomou, né? Não, não. Né? Gente, estou aí arrumando aqui agora a bolsa, tá? De levar. Vou levar essa bolsa aqui da Patrulha Canina do Arthur, porque ela é grandinha. Aqui dentro já coloquei a pasta, né, do Arthur, a pasta do Wallace, fralda, lencinho. Vou colocar uma troca de roupa aqui pro Wallace. Caso, né, a gente não sabe. Um guarda-chuva, que a gente não pode faltar. Aqui também tem um salgadinho e um bebidinho assim, ó, que o Arthur. Acho que é só isso. O cobertor tá ali na cozinha. Bom, eu acho que é só isso. Acho que eu não preciso levar... Bagunça que tá aqui, gente. Eu acho que eu não preciso levar a touca, não. Eu acho, né? Será que eu levo uma touca? Acho que eu não preciso. Mas, como eu sou melhor prevenida do que remediar, eu vou colocar essa touquinha aqui, que é uma touca enorme. Caso precisa, tem uma touquinha aqui também. Eu acho que é isso. Tem que pôr na bolsa. Ah, eu tenho que separar aqui, ó, os documentos pra colocar na parte da frente. Pra me ajudar, né? Eu reger essas coisas. Ó, o Arthur já tá arrumado. Coloquei essa brusinha nele aqui, porque o tempo já mudou. Ó, sentadinho ainda, pera, que a mamãe ainda vai ter que chamar o Uber. Continua assistindo esse desenho aí, ó. Ó o desenho dele, pessoal. Né? Da Batulha Canina. Aí o Alas também já arrumei, ó. Dei um banho nele. Falta só botar uma blusa de frio. Que eu vou colocar agora já. Mas só vou terminar de arrumar a bolsa, que é depois eu pôr uma blusinha de frio nele e peço o Uber. Tutu, fica aí, Tutu. Assistindo. Ah, gente, outra coisa. A casa tá um pouco bagunçada. Tá muito organizada, não? Ó. É, eu tô pensando... Tchau. Eu tô pensando em pegar o canguru. Será que dá certo se eu ir com o canguru? Mas aí eu vou ver e falo com vocês. Meus amores, eu lembrei que eu tinha esse canguruzinho aqui, ó. Vendo? Ele tá me apertando um pouquinho, né? Vocês podem ver. Porque eu acho que eu tô meio gordinha pra ele. Mas deu certo. Aí, como eu não tenho muita confiança, eu ando segurando assim, ó. Mas aí já me dá ajuda, porque eu consigo segurar aqui. E com a outra mão, consigo ficar segurando a mão do Arthur tranquilamente. Tutu tá aqui. Dá oi, Tutu, pessoal. Aqui, ó. Aqui, na câmera. Oi, gente. Vamos sair agora. Não vamos? Vamos sair, ó. Aí eu amarrei bem. Eu acabei de ver um vídeo na internet explicando como é que faz. Aí parece que tá confiável. Mas aí, como ela saindo é molinho, aí eu tenho que segurar sempre se sustoando com a cabecinha dele aqui, ó. Mas é isso, tá? Agora eu vou pedir o Uber. Eu acabei de entrar no aplicativo, tá dando que tem um Uber pertinho aqui. Em quatro minutos ele chega. Então, eu vou pedir agora. Vou sair lá pra fora, pegar a bolsa, pegar as coisas, sair com o Arthur. E bora, né, gente? Bora pra consulta do Arthur. Bora que eu tô ansiosa. Agora são um mês... Um mês e oito. Um mês e oito da tarde. E a consultinha do Arthur é duas e quinze, tá? Como é pertinho de casa, daqui pra lá é uns vinte e cinco minutos de carro, rapidinho a gente chega, tá bom? Então, bora. Bom, meus amores, já estamos aqui. Olha o Arthur aqui. Né, Arthur? Foi difícil demais a gente chegar aqui hoje. A gente pedia o Uber, o Uber cancelava. Pedia 99 e eles cancelavam. Fiquei, acho que, uns vinte minutos esperando pra ver se o Uber aceitava a corrida, né? E quando aceitou, graças a Deus, eu fiquei com o maior medo de ele cancelar. Aí foi um Uber de mó longe lá. Mas mesmo assim, chegamos aqui cedo. Vem pra cá, Tute. Chegamos aqui cedo. Chegamos aqui, era um mil e quarenta e cinco. Agora são duas horas. Vai esperar agora, né? Vai passar lá no final do corredor. Mas não tem lugar pra sentar. Eu tô sentadinha aqui. Quando for duas e quinze... Cuidado, tô falando de você. Quando for duas e quinze, eles chegam. Tudo tá aqui, ó. Tô lendo a prontagem. Não vai ficar em pé em cima do banco, não. Vem pra cá, vem. Ele tá aproveitando, gente. Pra poder ficar andando. Só porque eu não posso ficar correndo atrás dele. O Alas tá aqui, ó. Dodói. Nariz correndo, tadinho. Se ele continuar assim, gente... Eu vou comprar um negócio que o povo menino me falou lá no Instagram. Pra poder passar o narizinho dele. Aí eu vou ficar dando uma ação também hoje. Se amanhã ele não acordar melhorzinho ou melhorando, sabe? Eu vou levar ele no médico amanhã. Quando o Rogério tá em casa, a gente leva ele no médico, né? Que é melhor a gente levar do que... E eu tô sentindo... Não sei se é da minha cabeça ou se ele tá febrinho mesmo, sabe? Né, moizinha? Ó lá, ó. Ó lá. Tudo bem aqui? Gente do céu. Ei. Você tá fazendo o quê, seu aprontador? Tá aproveitando, né? Cadê a tia que você vai passar? Cadê? É onde? É onde que você vai passar? Lá? E cadê ela que não te chamou ainda? É assim, gente. Elas vão chamar. Aí eu levo lá na ele. Aí elas pegam ali na porta. E eu fico aqui fora esperando. São uma hora de consulta, né? Que ele vai passar com as três. Aí depois eles me devolvem. Cuidado pra você não cair, amor. Tá chamando a tia? Eu esqueci o nome da tia. Se não eu te falava pra você chamar ela. Eu esqueci o nome dela, gente. Tentando o tempo que eu não venho. Migas do céu. Já estamos... Horto já passou. Já fez o acompanhamento dele. Estamos aqui agora dentro do Fraldário, ó. Acabei de trocar o baby Wallace. Tutu tá aqui, ó. Ai, Tutu. Dando várias bagunças. O Wallace tá aqui que acabou de fazer besteirinha. Tive que trocar a roupinha dele toda. Coloquei essa aqui. Tutu tá aqui querendo mexer na pia, né, Tutu? Hum. Ai, gente. Foi muito bom ter vindo. Cheguei em casa e eu conto pra vocês como é que foi direitinho. Mas eu fiquei sabendo de muitas coisas que eu não sabia. E a gente teve uma conversa bem importante sobre diagnóstico do Arthur, tá? Agora eu vou pedir o Uber pra gente poder ir embora. Colocar o Wallace aqui de volta. Pra gente poder ir pra casa. Cheguei em casa e a gente conversa melhor, tá bom? Então, bora continuar aí. Ai, tu morra de calor. Bom, meus amores, outro dia por aqui, tá? Ontem eu não consegui levar mais nada pra vocês. Depois que a gente chegou de lá, demorou um pouquinho só e choveu. Aí um torão, pé d'água, logo aqui próximo tudo. As avenidas, as ruas, tudo. E o Wallace também tava bem ruimzinho, bem chatinho, ao extremo. Tava bem ruimzinho. Aí eu pedi pro... Vocês me deram dica lá no Instagram. De comprar um Salsauré, Salssep 360, alguma coisa assim. Aí o meu marido comprou, aí eu passei nele ontem. Já vi bastante diferença, porque ajuda a sair o catarrinho que tá no nariz, né? Aí a gente tá cuidando ainda dele, como a gente tem que fazer, né? Limpar o narizinho, ganholação, tudo mais. Hoje ele tá um pouquinho menos enjoado. Mas ontem ele ficou muito enjoadinho. Aí tive que fazer comida também quando cheguei. Acabou que eu não gravei mais nada pra vocês. Hoje eu cheguei agora lá de Santo Amaro. Só que não é picado de pânico longo, não. É reação da vacina. Fui tomar a minha última dose da vacina. Inclusive, vou tirar isso aqui. Tomei um banho agora pra poder gente sentar e conversar com vocês. É isso aqui, ó. Reação da vacina, viu? Dos dois lados, ó. Vai fazer o quê? Assim mesmo, né? Aí, gente. Vou explicar pra vocês o que aconteceu ontem lá na fisioterapeuta. Na Físio, na T.O. e na Fono, que ele faz acompanhamento. Muitos de vocês me mandam mensagem falando assim, tu precisa fazer acompanhamento com a Fono, pra ver a fala. Ele já faz, gente. Ele faz acompanhamento com a PAI. A PAI é um... É um negócio que cuida de crianças especiais, com todo tipo de deficiência, tá bom? Aqui de São Paulo. Então, ele passa lá na PAI. Eu acredito que não tem acesso em São Paulo, tem em outros lugares também. A gente faz acompanhamento na PAI desde quando ele tinha 4 meses de idade. Saiu do hospital já com encaminhamento pra PAI, sabe? Então, ele já faz acompanhamento. E esse ano, ano passado mais, que fui me inteirar sobre perguntar, porque pra mim o Arthur nunca teve nada, né? Então, pra mim, eu nunca vou ir atrás de benefício nenhum. Esse ano, ano passado, aí eu comecei a ficar com esse negócio. Eu acho que sim, o Arthur tem alguma coisinha, sim. E ele tem direito ao benefício, sim. Tu ainda não recebe nenhum benefício e também não recebe o bilhete. Sabe o bilhete especial que tem? Tu também não tem, não tem nada. Porque ele não tem nenhum laudo, né? Que é o que eu falo com vocês. É o que todo mundo me pergunta se eu recebo. Eu falo que não, porque eu não tenho esse laudo. Inclusive, alguns canais de fofoca, né? Alguns não. O canais de fofoca tá falando de mim aí. Falou que diz que eu não... Que eu falo que eu não recebo o benefício do Arthur. Mas eu recebo sim. E, gente, se eu recebesse o benefício do Arthur, vocês podem ter certeza que o Tutu teria... Não que ele não tenha as coisas que ele precisa, né? Mas ele teria mais ainda. Imagina se eu recebesse um salário pro Tutu. Nossa, eu já teria feito muitas coisas pra ele. Eu já teria, com certeza, conseguido terminar a minha obra. Então, eu não recebo o benefício do Arthur. Teria nenhum problema em dizer que eu recebo. Mas eu não recebo ainda, tá? E não sei se eu vou receber. Vamos ver. A gente, pra poder dar entrada no benefício de uma criança, de qualquer pessoa, tem que ter um laudo. Esse laudo do Arthur não tem ainda. Porque vocês sabem que bem quando a médica pediu, demorou um pouquinho, começou a pandemia. E na pandemia não tava fazendo nenhum exame, a não ser que fosse muito urgente. Então, ficou 2020 o Arthur não fez, 2021 também não é o que foi ano passado. E também ele perdeu a neuro que ele passava desde quando ele era bem pequenininho. Aí a gente marcou outra neuro ano passado pra ele. E essa neuro pediu novamente uma ressonância. A gente ficou um ano aguardando a ressonância da outra vez e não saiu. E ela passou em dezembro pra gente uma ressonância que até hoje, a gente tá no mês 3, quase no mês 4, ainda não saiu. Eu tava conversando ontem com a assistente social, com a psicóloga, lá da PAI. Ela me perguntou, né? Ela falou assim, ai, menzinha, agora aqui a PAI tem advogado, tem assistente social, se você quiser falar sobre benefício, sobre qualquer coisinha que estiver acontecendo. Falei, ah, eu não posso fazer ainda porque o Arthur não tem laudo. Ele não tem nenhum laudo. Eu falei, não. Ela, sério, menina, nossa. Mas você tá passando... Aí eu expliquei pra ela tudo que a gente tá passando agora de novo. Aí ela falou que tem uma neuro, que é a neuro da própria PAI, lá do... Na Vila Clementina, lá da base, sabe? É a que comanda tudo. Ela é aquela neuro que só atende você pra te dar o diagnóstico. Então ela só... Quando você tiver um laudo, pegar um laudo, o resultado do exame, e você quiser um diagnóstico, você vai lá e ela te dá um diagnóstico fechado. Então, ela falou que se você conseguisse pagar essa ressonância, seria muito bom. Porque você sabe que essas coisas demoram demais pra sair pelo Estado, pelo SUS, né? Falei, realmente, a gente ficou um ano aguardando e não chamou. Imagina agora, né, gente? Que tá todo mundo voltando. Todo mundo voltando a fazer as coisas que se precisava. Então, eu fui ontem, só dei uma olhadinha bem básica, assim, no Google. De quanto que é. Ela falou assim, se você conseguir pagar, é bom. Você faz. Você vem aqui com o resultado. A gente marca uma consulta com você lá, pra tutu lá com ela, e você leva. Aí ela já vai te dar um negócio pra você conseguir e dar entrada em algum benefício pra tutu. Então, eu tô pensando o quê? Ah, e outra coisa. A gente tinha uma consulta esse mês, que, em Caneuro, que, infelizmente, eu confundi a data. Eu achei que ia ser uma data e foi outra, e a gente perdeu. Aí eu fui remarcar essa consulta só pro mês de junho. Mês seis. Mês seis. Então, se eu quiser esperar ainda pra saber alguma coisa, eu vou ter que esperar na metade do ano pra pedir pra ela um novo papel pra poder fazer. Então, o que eu tô pensando? Em mês que vem, né, me organizar. Mês que vem, abril. Me organizar direitinho, ver quanto que é. Que eu olhei na internet e eu vi que é de oitocentos a mil reais. É uma grana, né, mas você me organiza direitinho pra poder pagar, né? Nem que eu pegue do dinheiro que eu tava jantando pra obra, eu não sei. Eu pego, né, pago pro doutor fazer. É porque nem tanto pra eu poder dar entrada no benefício. É pra saber realmente se tem alguma coisinha, o que aconteceu, se deixou alguma sequela, alguma marca, alguma coisa, sabe? E pro benefício também, né, gente? Porque se o meu filho tem direito, eu vou correr atrás, sim, pra ele poder receber. Então, eu tô pensando em mês que vem, fazer essa ressonância, tá bom? Tô pensando seriamente. E eu acho que eu vou fazer sim. Vou ver se eu pago, se eu parcelo, não sei. Vou pesquisar também os preços direitinho. Tem uma conhecida minha que ela fez pro marido em 2020. Há dois anos atrás, ela falou que em uma clínica... Ela conseguiu. Ela conseguiu por 300 e pouco. Eu não sei se eu entendi errado, foi esse valor. Eu vou perguntar pra ela, pra ela me mandar o nome pra eu poder ver, né? Porque ainda se eu pagar 600 reais, 500 e pouco, aí dá compensa. E é isso, gente. Então, lá aconteceu isso que eu falei pra vocês. Aí, ele passou com a T.O. Aí, ela fez algumas brincadeiras com ele. Ela viu que ele tem dificuldade, né, de pegar as coisas com a ponta do dedo. Ela tava brincando com umas bolinhas que são tipo gelatinosas. E mandava ele pegar e elas são pequenas. Então, ele só pega assim. Ele não consegue pegar com a pontinha do dedo. Então, ela mandou ficar fazendo bastante isso em casa. Ela mandou comprar uma colherzinha também tortinha pro Arthur incentivar o Arthur a comer sozinho. Que ela falou que aquela é melhor pra ele. Que não tem uma coordenação motora tão boa, né, da mão. E com a Fono, que é a que fala da fala. Ela falou que o Tutu tenta falar algumas coisas. Ele tenta, mas ele não consegue. E ela percebeu, né, que ele tem facilidade pra falar o M. Tudo que é com M, ele tem mais facilidade. E com outras letras, não. Então, ela mandou ficar falando bastante coisa com ele sobre M, sabe? Palavrinhas. Ai, não sei que palavrinha. Ela tava falando de minhau. É o mu. Ele tem que imitar, sabe? Ela falou assim, mamãe. Até mamãe não consegue falar. Então, olha como ele tem uma facilidade pra falar o M. Então, conversa com ele bastante coisa. Falando de M. De letras que começam com M. Arthur, não sei o que. Com M, sabe? Essas coisinhas assim, básicas. E quando eu for falar a palavrinha pra ele, ele não fica falando palavrinha difícil. Tipo, Arthur, vamos beber água. A água pode ficar água pequena. Arthur, vamos comer. Arthur, você quer? Dá? Quando ele quiser, Arthur, você tem que falar dá. Essas coisinhas, sabe? Básicas. Ela foi pra gente, né, ficar nesse começo assim. Porque Tutu ainda não consegue palavrinha grande pra ele. Vai entrar por aqui, sair por aqui. Ele não vai nem tentar fazer um esforço pra falar. Porque são palavras difíceis, tá? Acho que foi isso. A física não tava ontem, né? Ela teve um infrevisto e não conseguiu ir. Mas, basicamente, foi isso. Aí, eu tenho que ver agora, né, gente? E eu vou informando vocês conforme os vídeos, tá? Porque eu fui ver ressonância magnética. Depende da criança. Não sei se o Arthur ainda se encaixa nisso. Tem que ter uma anestesia geral pra dormir. Pra entrar na máquina. Porque vai entrar na máquina, a máquina fecha. Faz os exames e depois ele sai. Então, não sei. Porque quando a criança, né, toma anestesia geral. É um pouco perigoso e tal. Tem todos os riscos, né? Mas é isso, gente. Esse foi o vídeo, tá bom? Eu tentei gravar pra vocês um pouquinho aí do meu dia de ontem. Indo lá. Porque é a primeira vez que eu saí com as duas crianças sozinha. Nunca tinha saído com as duas crianças. Conseguimos ir. Conseguimos vir tudo certinho. Agora, né, o Arthur vai passar toda semana lá. Então, vai ter dia que eu vou ter que levar o Arthur sozinha. De novo com o Alice. E vai pedir que quem vai levar vai ser o Jefferson. Aí, vai ficar revezando, tá? A gente ia perder a pai porque... Não tinha... Porque eu fiquei pensando. Como é que eu vou fazer pra levar o Arthur? Sabendo que eu estou com o Alice. Aí, eu falei. Ah, vou ter que pagar Uber. Eu sei que é um dinheiro que... Acho que vai ser uns 100 reais por mês. Vai, né? Faz falta. Mas eu sei que é pro bem do Tutu. Porque ele precisa continuar na fisioterapeuta, né? Né? Passando com a fono, com a teóica físico. Mas é isso, gente. Consegui vencer o dia de ontem. Eu lembro que eu me saí de dormir. E aí, conseguiu? Eu lembro aí. Consegui vencer. Consegui andar com os dois. Consegui vencer. Já posso andar pra mais longe. Mentira. Só se for de Uber. Porque de ontem não é impossível. Mas é isso, gente. Esse foi o nosso vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E eu vou informando vocês aí nos próximos vídeos, tá bom? Se eu conseguir. É uma clínica bacana, baratinha. Que dê pra fazer. Eu vou fazer sim. Mas eu quero fazer muito. Mas ainda tô pensando, tá? Eu vou tomar essa decisão aí. E eu falo com vocês. Tchau, gente!